E aí meu amigo, e aí minha amiga aqui do TecConcursos, como é que você tá, tudo bem? Professor Bruno Lira pra gente fazer mais uma aula do nosso querido e amado Direito Civil. Vamos falar hoje, vamos finalizar aquela parte, a parte inicial aí do Código Civil. Vamos iniciar o capítulo que fala sobre a personalidade e a capacidade. Hoje nós vamos falar sobre a extinção da personalidade da pessoa natural, beleza? Como é que a pessoa natural é extinta? Como vai haver essa extinção? Vem comigo que nós vamos ver isso agora. Gente, é o seguinte, a extinção da pessoa natural, segundo o Código Civil, ela vai se dar com a... Com a morte. A extinção da pessoa natural, da personalidade da pessoa natural, ela vai se dar com a morte. Ok, mas essa morte, nós precisamos entender qual tipo de morte estamos falando. Isso mesmo, porque o Código Civil, gente, ele traz espécies de morte e cada uma tem uma consequência e causa diferente. Olha só, quando nós falamos que a extinção da personalidade da pessoa natural se dá com a morte, essa morte pode ser uma morte real, ou essa morte pode ser uma morte ficta, que pode ser chamada também de morte presumida. Morte real ou morte ficta ou presumida, beleza? Gente, a morte real é realmente o óbito de uma pessoa declarado por um profissional da área. Então existe um cadáver na morte real. Na morte real, gente, existe um cadáver e o óbito é declarado por um profissional da saúde, por um médico. Então é isso, tá, gente? A morte real é necessário que haja um cadáver. Existe a presença de um morto. Existe a presença de um cadáver para que o profissional da saúde, para que o médico, ele possa constatar que realmente naquela situação houve uma morte. Tranquilo? Olha só, no Brasil, gente, eu vou até colocar essa observação aqui, vou colocar aqui de outra cor. No Brasil, a morte real, para que seja configurada a morte real, é necessário que haja a morte encefálica. É necessário que haja a morte encefálica. Ora, a morte encefálica é a completa e reversível paralisação de todas as funções do cérebro. Então, para que seja declarado uma morte real no Brasil, é necessário que haja um cadáver, é necessário que esse óbito seja declarado por um profissional da saúde, e esse óbito só vai ser declarado quando houver uma morte encefálica, uma parada total, irreversível, irreversível, de todas as funções do cérebro. Essa é a morte real. E a morte ficta, ou presumida, pessoal, é aquela morte que não há um cadáver. É aquela morte, gente, olha que interessante, é a morte que é declarada pelo juiz. Isso mesmo, gente. Em uma sentença judicial, o juiz vai declarar que houve uma morte ficta, ou uma morte presumida. Olha só, a diferença, gente, por que o juiz tem que declarar, professor? Porque aqui, gente, não há cadáver. O que existe, pessoal, na morte ficta ou presumida, é a ausência de uma pessoa, e essa ausência nos faz presumir que essa pessoa morreu. Essa é a morte presumida, essa é a morte ficta. A pessoa está ausente por algum motivo, está desaparecida por algum motivo, que a gente vai ver aqui, e, em virtude dessa ausência, em virtude desse desaparecimento, esta pessoa vai ser declarada pelo juiz como morta. Beleza? Tranquilo? Então é isto. A extinção da personalidade, a extinção da personalidade da pessoa natural, ela vai acontecer com a morte. Essa morte pode ser real ou presumida, ou ficta. Tá bom? Gente, olha só. A lei, artigo 6º do Código Civil, ele nos traz aqui como é que vai acontecer, como é que vai acontecer a extinção, quais são as possibilidades de extinção da pessoa natural. Então ele vai dizer aqui, artigo 6º, a existência natural, a existência da pessoa natural, perdão, termina com a morte. Opa, então ele está falando aqui do fim, da extinção, termina com a morte. Presume-se esta, ou seja, quando ele fala morte, pessoal, é a morte comum, tá? É a morte natural, é a morte real. Aí ele fala, presume-se esta quanto aos ausentes, opa, então aqui ele está falando de morte presumida, quanto aos ausentes, pessoas que estão desaparecidas, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Então são situações em que a pessoa está ausente, mas será declarada morta, e por esse motivo a sua sucessão será autorizada, será autorizada a abertura da sua sucessão para repassar os bens para os herdeiros. Tranquilo? Então é o próprio acordo civil prevendo a possibilidade da morte real e da morte presumida. E aí, gente? E aí? A morte real, a gente já conversou sobre ela, é a morte em que há óbito, em que há óbito atestado, em que há um cadáver e esse óbito atestado pelo profissional de saúde, e tem que ser uma morte cefálica? Beleza. A morte presumida, ela ainda tem duas variações, tá? A morte presumida, gente, ela pode ser sem... sem declaração... sem declaração de ausência, ou ela pode ser com declaração de ausência. Com declaração de ausência. Com declaração de ausência. Gente, sem declaração de ausência, quer dizer que não é necessário, não é necessário, um procedimento judicial em que vai... em que vão existir várias etapas para se declarar ausência de uma pessoa, não. A morte presumida, pessoal, sem declaração de ausência, ela vai acontecer quando houver uma situação que presume-se que se a pessoa estava naquela situação, ela morreu. Tá? Então, não preciso de uns prazos dilatados, não. É uma coisa mais simples. Eu vou te explicar aqui. A morte presumida sem... a morte presumida sem declaração de ausência, segundo o artigo 7º, já vou até colocar aqui, ó, segundo o artigo 7º do Código Civil, a morte ficta, presumida, sem declaração de ausência, ela vai acontecer, pessoal, ela vai acontecer quando for provável a morte de uma pessoa que estava em perigo de vida. Perigo de vida. uma pessoa que estava em perigo de vida e for muito provável que essa pessoa, se está desaparecida, ela tenha morrido. Eu vou dar um exemplo. Aquela tragédia que aconteceu em Brumadinho. Ora, aquela tragédia que aconteceu em Brumadinho, muitas pessoas morreram por conta do tamanho da tragédia. Essas pessoas, elas não foram localizadas vivas e nem mortas. Nem foi localizada a pessoa viva e nem o corpo, o cadáver dessa pessoa também não foi localizado. Então, essa pessoa, ela desapareceu e por ela estar presente em uma situação de grande tragédia que vai caracterizar que tenha trazido para ela um grande perigo de vida, a gente presume que ela tenha morrido. Alcança a morte presumida. Então, a presença de uma pessoa desaparecida em um evento em que é muito provável a sua morte porque ela estava em perigo de vida. Beleza? A outra situação, gente, prevista na própria lei é no caso de desaparecimento desaparecimento da pessoa desaparecimento da pessoa em campanha militar deixa eu ver se eu consigo esquematizar aqui de um modo que eu consiga usar esse quadro desaparecimento da pessoa que estava em campanha militar ou pessoa que estava e foi feita prisioneira. Então, também vai haver a morte presumida sem declaração de ausência de uma pessoa que estava desaparecida porque estava em campanha militar ou foi feita prisioneira. São casos de situação de guerra, tá, pessoal? Casos de situação de guerra que uma pessoa estava em campanha militar ou feita prisioneira e aí, professor, basta que a pessoa tenha sido feita prisioneira para que ela seja declarada morta? Não, também não é assim. É necessário, gente, para que a pessoa seja declarada morta por um desses dois motivos é necessário que elas tenham um prazo de dois anos após o fim da guerra. Após o fim da guerra. Após o fim da guerra. Como assim, professor? Vamos lá, uma pessoa foi feita prisioneira em uma guerra e aí a guerra acabou, passou dois anos, passaram-se dois anos, essa pessoa não foi encontrada, presume-se que ela morreu. Tranquilo? Então, a morte presumida sem declaração de ausência, ela pode ocorrer em caso de pessoa que estava em perigo de vida e por isso é provável sua morte, ou pessoas que em caso de guerra estão desaparecidas porque estavam em campanha militar ou foram feitas prisioneiras. Essa ausência, ela gera a morte presumida se faz em mais de dois anos que a guerra acabou. Tranquilo? Show de bola. Pessoal, temos também aqui, temos também a morte presumida com declaração de ausência, tá? Com declaração de ausência. Antes de explicar você o que é ela, importante entender que na morte sem declaração de ausência, seja por perigo de vida ou por caso de desaparecimento em caso de guerra, a declaração de morte presumida segundo o parágrafo único do artigo 7º, ela somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Muito importante, tá gente? Como é uma morte presumida sem a declaração de ausência, como é um caso de um evento, é a ocorrência de um evento e esse evento é um evento que provavelmente acarretou na morte da pessoa. Na primeira possibilidade é um evento em que gerou a ela um perigo de vida e outra possibilidade é no caso explícito de guerra em que essa pessoa está desaparecida porque estava em campanha militar ou foi feita ou foi feita prisioneira. Em ambos os casos, gente, segundo o Código Civil, essa declaração da morte presumida só pode fazer quando se esgotar as possibilidades de buscas. Quando se esgotam as possibilidades de buscas, aí tudo bem, aí se declara a morte. A morte com presunção de ausência é uma morte presumida que não se enquadra nas situações do artigo 7. É uma morte presumida, gente, em que a pessoa simplesmente sumiu. A pessoa simplesmente desapareceu. Ela desapareceu, mas ela não estava em uma situação de perigo de vida e também não estava em caso de guerra. É uma pessoa pessoal que, por exemplo, estava na sua casa com sua família, no outro dia ela saiu para comprar pão e nunca mais voltou. Esse é o caso de morte presumida com declaração de ausência. Não há nenhum tipo de evento que dê a entender que houvesse um perigo de vida para aquela pessoa. Nessas situações, pessoal, a declaração de ausência é um procedimento burocrático que é feito no Poder Judiciário respeitadas três etapas para que essa pessoa possa ser declarada ausente e assim possa ser declarada a sua morte presumida. Quais são os procedimentos? Primeiro, curadoria dos bens do ausente. Gente, o curador administra os bens do ausente. Então, a primeira fase de declaração de morte presumida com declaração de ausência é que o juiz constitui uma pessoa, constitui um curador para que ele possa administrar os bens do ausente. Vamos supor que o cara sumiu, mas ele tem um patrimônio. Ele tem casa, ele tem carro. E aí, esse cara vai passar um tempo fora e durante esse tempo ninguém pode administrar o patrimônio dele, ninguém pode vender, nem trocar, nem ingerir. Então, a primeira fase é que seja constituído um curador para que possa administrar os bens do ausente. A segunda fase é a sucessão provisória, ainda é a provisória, onde os herdeiros se imitem na posse dos bens do ausente. Os herdeiros adquirem a posse dos bens do ausente. Então, os herdeiros vão adquirir a posse, a posse, não é ainda propriedade. Os herdeiros adquirem a posse para sua utilização, enquanto a pessoa é ainda o ausente. E a terceira e última fase, gente, é a fase de sucessão definitiva. É quando os herdeiros adquirem a propriedade dos bens do ausente. Aqueles adquirem propriamente estes bens. Ele adquire a propriedade do patrimônio do ausente. Então, a morte presumida com declaração de ausência, ela vai acontecer no caso que a pessoa simplesmente desapareceu, sem ocorrência de um evento específico, e ela deve obedecer essas três fases. Essas três fases, pessoal, elas são explicadas mais à frente no Código Civil, lá a partir do artigo 22. Aí ela vai falar sobre o procedimento, detalhes do procedimento da morte presumida com declaração de ausência. Tranquilo? Beleza? Então, vamos para a próxima fase. Gente, sabendo que a extinção da personalidade da pessoa natural acontece no caso de morte real e morte presumida, sabendo que a morte presumida pode ser sem ou com declaração de ausência, sem declaração de ausência no caso de perigo de vida de uma pessoa ou no caso de guerra que ela desapareceu porque estava em campanha militar ou foi feita prisioneira, e sabendo que a morte presumida com declaração de ausência deve obedecer algumas etapas do poder judiciário, nós podemos avançar para falar sobre a comoriência que está presente no artigo 8º do Código Civil. O que é a comoriência? A comoriência, gente, nada mais é do que a presunção relativa do juristanto. O que é a presunção juristanto, professor? A presunção juristanto, gente, é a presunção relativa de morte conjunta. É a presunção relativa de morte conjunta. A comoriência, gente, é uma situação é uma ocasião em que duas ou mais pessoas morrem e não dá para você saber quem foi que morreu primeiro. Se isso acontecer, se não der para identificar de nenhuma forma que não dá para listar quem morreu primeiro, aí a gente declara comoriência, ou seja, todos morreram ao mesmo tempo. Mesmo que não tenha acontecido, mas não tem como provar o contrário. Presume-se relativamente que houve uma morte conjunta. O artigo 8º diz assim, se dois ou mais indivíduos faleceram na mesma ocasião, chama atenção para essa mesma ocasião aqui, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu dos outros, não tem como verificar se houve um que morreu antes do outro. Presumissão simultaneamente mortos. Presumissão simultaneamente mortos. Um exemplo pessoal aqui, um exemplo típico da doutrina, acidente aéreo. casos de acidente aéreo. Ora, vamos supor, por exemplo, aquele caso lá do avião com jogadores da Chapecoense. Foi uma tragédia terrível em que um avião caiu, várias pessoas morreram. Mas, vem cá, foi possível averiguar nos exames, nas perícias, na verdade, se um jogador X morreu primeiro que um jogador Y? Se não foi possível, como a Oriência, todos morreram ao mesmo ao mesmo tempo. Ok? Beleza? Pessoal, uma coisa muito importante que você tem que entender também é que essa comoriência ela só vai ser declarada se não houver se não houver provas materiais suficientes para dizer quem morreu primeiro e quem morreu depois. Então, gente, uma coisa muito importante que se houver uma dúvida, peraí, existe uma prova pericial e existe a presunção de morte conjunta. O que é que deve prevalecer? Ora, a prova pericial. Se em algum momento, gente, a prova pericial determinar que uma pessoa morreu antes da outra, a prova pericial é que deve ser acolhida. A comoriência ela serve apenas para suprir lacuna, gente. A comoriência ela serve apenas para determinar essa morte conjunta quando a prova pericial não foi suficiente para fazer essa determinação. Então, a presunção de morte conjunta é a comoriência só vai ocorrer quando não houver prova pericial suficiente para provar quem morreu primeiro. Tá bom? Então, prova pericial essa guerra aí ela vai ganhar com certeza, com certeza. E aí, gente? Uma coisa importante também é o seguinte, um comoriente não herda do outro. Por isso, pessoal, que se destaca a importância do instituto da comorência porque a priori você pode pensar assim, pô, peraí, mas beleza, declarar morte conjunta mas qual é o efeito? Qual a diferença declarar que houve morte conjunta ou que uma pessoa morreu primeiro com a outra? É justamente pelo fato de que um comoriente não herda de outro comoriente. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos supor, pessoal, que existe um casal, tá? Deixa eu escrever aqui embaixo para colocar esse exemplo aqui para vocês. Exemplo. Existe um casal e esse casal composto por o marido e a esposa, esposa e esposa. Vamos supor que este marido ele tem vamos supor que este marido ele tem um irmão. Ele tem um irmão. e essa esposa ela tem uma prima. Ela tem uma prima. Tá bom? O marido e a esposa eles não tem descendentes ou ascendentes. Não tem descendentes ou ascendentes. Tem poucos parênteses. O marido ele tem apenas um irmão e a esposa apenas uma prima. Ok. Beleza. Vamos supor pessoal que houve um acidente de carro com esse casal. Vamos supor que houve um acidente de carro com esse casal e não foi possível declarar quem morreu primeiro. E aí? O que vai acontecer? Vamos fazer três possibilidades aqui. Colocar aqui para vocês três possibilidades. Primeira possibilidade, segunda possibilidade e terceira possibilidade. Vamos lá. Trabalhar com as três. A primeira possibilidade, gente, se for provado que o marido morreu primeiro. Se o marido morreu primeiro. O que vai acontecer nessa situação aqui? Olha o efeito disso para fins sucessórios. Por exemplo, tá? Por exemplo. Gente, se o marido morreu primeiro, vamos lá, o marido morreu. Beleza. O marido morreu. Ele vai deixar ele vai deixar herança para quem? Para a esposa. O marido morreu primeiro, deixou a herança para a esposa. Todo o dinheiro é para a esposa. Todo o patrimônio que ele tem vai para a esposa. Todos os bens que ele tem vai para a esposa. E logo após a esposa morre. Quando a esposa morreu, todos os bens da esposa vai para o sucessor. Espera aí. Vamos lá. O marido morreu primeiro, todos os bens vai para a esposa. A esposa morreu. Os bens vai para quem? Vai para a prima. O irmão do marido ele fica sem nada. Porque quando o marido morreu, todos os bens vai para a esposa. A esposa é herdeira necessária. Então, todos os bens vai para vai para a esposa. Compreenderam aí? Beleza? Só que a esposa morre logo depois. Então, todos os bens da esposa vai para a única herdeira que ela tem. que é quem? Que é uma prima. Acabou. O irmão fica sem nada. Vamos agora inverter o nosso exemplo? Se a esposa morreu primeiro, o que vai acontecer? Se a esposa morreu primeiro, o que vai acontecer? Aí é o inverso. A esposa morreu, todo o patrimônio da esposa vai para o marido. O marido fica com tudo. O marido morreu logo após. Todo o patrimônio vai para o irmão do marido. A prima da esposa fica sem nada. Fica sem nada. Agora, vamos supor que eles são, se eles são como orientes, se são como orientes. Ou seja, se é declarada a morte conjunta, aí o sistema muda. Gente, se eles são como orientes, um não herda do outro. O patrimônio do marido não vai ser herdado pela esposa e o patrimônio da esposa não vai ser herdado pelo marido. se eles são como orientes, pessoal, patrimônio do marido vai para o irmão, patrimônio da esposa vai para a prima dela. Acabou-se. Deu para você entender a importância da declaração de uma como orientes? Essa é a importância. A importância é porque isso vai ter consequências jurídicas importantes. Eu trouxe apenas uma delas aqui para vocês. Show de bola? Beleza? Um detalhe importante antes de a gente avançar é esse daqui, pessoal. Olha só. Quando o artigo 8º ele fala assim, se dois ou mais indivíduos faleceram na mesma ocasião, não se podendo averiguar se alguns dos como orientes precederam aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Esse mesmo ocasião, gente, ele levanta algumas discussões, porque algumas pessoas falam, peraí, na mesma ocasião quer dizer o quê? Quer dizer que deve ser no mesmo evento? Ou quer dizer apenas que deve ser uma morte ao mesmo tempo? Gente, segundo a doutrina majoritária, para que haja uma comoriência, basta que haja uma morte ao mesmo tempo. Basta que haja uma morte. Não precisa ser no mesmo evento. Podem ser em eventos distintos, em eventos diversos. Exemplo, eu tenho um casal. o esposo está dirigindo, a esposa pegou um avião, mas ao menos ao mesmo tempo, o esposo sofre um acidente e morre no carro e o avião que a esposa está cai e todo mundo morre. Inclusive ela. Pode ser comoriência nesse caso, professor? Pode ser comoriência. Se não for, logicamente, se não for possível, mediante perícia, provar quem morreu primeiro, mesmo sendo em eventos distintos, pode haver a comoriência. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Registro. Vou falar um pouquinho sobre a questão do registro público presente com previsão expressa, pessoal, no artigo 9º do Código Civil. O artigo 9º, gente, ele vai falar sobre o registro e primeiro tem que entender. Peraí, o que é o registro? Gente, o registro ele é o principal ato de um cartório. O registro é o principal ato realizado em cartório. Através do registro, gente, informações públicas são criadas. Através de um registro, informações públicas são criadas. Então, por exemplo, ele diz aqui, serão registrados em registro público. Registro de nascimento, de casamento e de óbito. Quando você vai fazer um registro de nascimento, você está incluindo no registro público, na administração pública, você está incluindo o registro de que houve o nascimento de uma pessoa. Então, registro é isso. Quando eu vou registrar uma informação no registro público, eu estou criando essa informação no registro público. Eu estou incluindo essa informação no registro público. Então, são registrados nascimento, casamento e óbito. Emancipação por outorga dos pais ou sentença do juiz. A gente viu as duas situações de emancipação aqui no curso. Interdição por incapacidade absoluta ou relativa. São os casos de curatela, que nós chamamos, que a legislação chama hoje, por questão de incapacidade absoluta ou relativa. E também, um registro de sentença declaratória de ausência e de morte presumida. São os casos em que precisa ir para registro público. Outra situação é no caso de averbação, gente. No caso, é averbação. Averbação nada mais é do que uma alteração. Vamos voltar aqui. Averbação, gente, nada mais é do que uma alteração. A cozinha mudou, mas não tem problema. Alteração. Enquanto que o registro público era uma inclusão de informação, inclusão de informação, averbação é uma alteração de um registro que já está lá. É a alteração de um registro que já existe na administração pública. Tá bom? Beleza? Então, face a averbação e registro público das sentenças que decretarem a nulidade ou a anulação do casamento, do divórcio, da separação judicial e o reestabelecimento da sociedade conjugal. Então, isso aqui quer dizer, gente, que o registro, por exemplo, pessoal, o registro do casamento foi feito, se o registro do casamento foi feito e esse casamento ele é anulado, esse casamento ele se encerra por meio do divórcio, da separação judicial, então eu preciso ir no registro público alterar essa informação, compreendem? Então, a ideia é essa. Lá no registro público tem a informação que eu estou casado, mas houve o divórcio, então eu vou lá no registro público alterar essa informação que eu sou casado. essa alteração acontece por meio da averbação. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação, então, também é uma averbação em registro público, ora, existe um registro de nascimento, existe um registro de nascimento. Eu preciso ir nessa informação em que está registrado o nascimento de uma pessoa para reconhecer ou declarar a filiação com um pai que não era declarado, por exemplo, então eu vou lá acrescentar aquela informação, eu vou averbar. Beleza? Então, atualmente estão vigentes no Código Civil essas duas possibilidades de averbação, que é uma alteração de um registro público. Tranquilo, gente? Beleza? Pessoal, encerramos por aqui essa parte inicial das pessoas naturais, falamos sobre a questão da personalidade e capacidade. Eu agradeço demais a você estar aqui comigo, agradeço muito pela parceria, pelo companheirismo e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Beleza? Valeu, gente! Até mais! Tchau, tchau! Valeu!